Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Nossa saudação fraterna a você, Romeiro, Romeira de Nossa Senhora Que se encontra nesta noite aqui no Santuário Nacional Muito bem-vindo Você aí de casa também que nos acompanha através do Aparecida ao Vivo Das redes e mídias do Santuário Nacional Juntos nós formamos uma Assembleia orante Celebramos a liturgia do segundo domingo do tempo comum Diversas motivações em nosso coração queremos apresentar diante do altar do Senhor Nós rezamos por todos os devotos, devotas de Nossa Senhora Especialmente aqueles que fazem parte da família dos devotos Rezamos por você, pela sua família, pela sua prece, sua intenção Nos recordamos do aniversário de matrimônio de Fernando Teixeira Rios e Marlene Soares Teixeira Rios Edson Afonso Costa e Deise Miguel Costa José Teles Gonçalves e Ilza Maria Tavares Gonçalves Rezamos também pelos aniversariantes natalícios do dia de hoje Recordando o padre José de Anchieta Tavares Missionário Redentorista E que você também no dia de hoje completa mais um ano, o dom da sua vida Acolhemos as Romarias A participação do grupo da Folia de Reis da cidade Tapirativa, São Paulo Muito bem vindos ao Santuário Também dos estados da Bahia, do Espírito Santo De Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina Vim de ver Foram as palavras tocantes de Cristo A aqueles discípulos de João Esse foi o primeiro encontro dos discípulos de João com Jesus É preciso ver, escutar, decidir-se Pois o Senhor nos chama e espera que o sigamos com fidelidade Celebramos e fazemos memória do venerável padre Vitor Coelho de Almeida Missionário Redentorista Alegres porque estamos no Santuário Nacional Na Casa da Mãe Aparecida Fiquemos todos em pé Iniciemos nossa celebração cantando Em coro a Deus Louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Criou o céu Criou o céu E a terra Criou o céu Criou o céu Criou o céu e a terra Criou o céu e a lua 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 maravilhas movemos o Senhor fez águas, nuvens, chuvas eterno é seu amor fez pedras terras, montes eterno é seu amor por nós fez maravilhas movemos o Senhor por nós fez maravilhas movemos o Senhor Música 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 Preside a nossa celebração Padre Sebastião Reis Missionário Redentorista Nós temos a presença de alguns concelebrantes que vão dizer o nome e o lugar de origem Frei Hernani da Congregação dos Frades Menores Missionários Paróquia Bom Jesus Guarapuava no Paraná Padre Cláudio Gonçalves da Diocese de Rui Barbosa Bahia Diácono Permanente Jaime Cípoli Arquidiocese de Londrina Cidade de Biporã Paróquia Nossa Senhora da Paz Padre Jackson Diocese de Sinop Mato Grosso Nós acolhemos ainda a presença dos missionários redentoristas irmão Mário André e irmão José Mauro Maciel na pessoa deles nós acolhemos a todos aqui presentes e você e de casa com a calorosa salva de palmas bem-vindos bem-vindas ao Santuário Nacional em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo a nossa motivação para o ato penitencial Senhor Deus vós que nos conheceis e sabeis de nossas fraquezas mas também de nossos desejos e intenções sinceras cantemos pedindo perdão Senhor que vieste salvar os corações arrependidos Senhor Senhor tem-te peda-de de nós Senhor tem-te peda-de de nós Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados tem-te piedade de nós Cristo tem-te piedade de nós Cristo Cristo tem-te peda-de de nós Senhor que intercedeis por nós junto do Pai que nos perdoa tem-te peda-de de nós Senhor tem-te peda-de de nós Senhor tem-te peda-de de nós E o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus dos altos céus as na terra seus amados a voz louvam rei celeste os que foram libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus 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 e Pai nós os louvamos adoramos bendizemos damos glória ao vosso nome vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigénio Unigénio do Pai vos de Deus Cordeiro Santo nossas culpas perdoai Glória a Deus 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 Vos que estáis junto do Pai como nosso intercessor Glória a Deus Acolhem nossos pedidos Atendem nosso clamor Oh somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Um Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus 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 Deus Eterno E Todo-Poderoso Que governais O céu e a terra Escutai clemente A súplica Do vosso povo E dai ao nosso tempo A vossa paz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Todos os séculos Dos séculos Amém Liturgia da palavra Ouvir O que o Senhor Nos fala A palavra Nos ensina A ouvir A voz De Deus De modo Generoso E confiante Assim podemos Nos dispor No seguimento De Cristo Como fizeram Os discípulos De João Atentamente Ouçamos Leitura Leitura Do primeiro livro De Samuel Naqueles dias Samuel estava dormindo No templo do Senhor Onde se encontrava A arca de Deus Então o Senhor o chamou Samuel Samuel Ele respondeu Ele respondeu Estou aqui E correu Para junto De Eli E disse Tu me chamaste Aqui estou E correu Tu me chamaste Aqui estou Ele respondeu Eu não te chamei Volta a dormir E ele Ele foi Deitar O Senhor Chamou De novo Samuel Samuel E Samuel Levantou-se Foi ter Com Eli E disse Tu me chamaste Aqui estou Ele respondeu Não te chamei Meu filho Volta a dormir Samuel Ainda não Conhecia O Senhor Pois até então A palavra Do Senhor Não se lhe Tinha manifestado O Senhor Chamou Pela terceira Vez Samuel Samuel Ele levantou-se Foi para Junto de Eli E disse Tu me chamaste Aqui estou Eli Compreendeu Que era o Senhor Que estava Chamando o menino Então Disse a Samuel Volta a deitar-te E se alguém te chamar Responderás Senhor Fala Que teu servo Escuta E Samuel E Samuel Voltou ao seu lugar Para dormir O Senhor Veio Pôs-se Junto dele E chamou Como das outras Vezes Samuel 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 E ele respondeu Fala Que teu servo Escuta Samuel Crescia E o Senhor Estava com ele E não deixava Cair por terra Nenhuma de suas Palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Eu disseis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disseis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando Esperei O Senhor Inclinando-se ouvi o meu clamor Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Eu disseis que venho Senhor Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrifício e oblação não quisestes Mas abriste Senhor meus ouvidos Não pediste ofertas nem vítimas Eu disseis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Então eu vos disseis que venho E então eu vos disseis que venho Bom prazer Bom prazer faço a vossa vontade Boas novos Boas novas Boas novas de vossa justiça Anunciei Eu disseis que venho Eu disseis que venho Leitura Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Coríntios Eu disseis que venho Eu disseis que venho Eu disseis que venho Senorais também Aleluia 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 Encontramos o Messias Jesus Cristo De graça e verdade Ele é pleno De sua imensa riqueza as graças Sem fim recebemos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo João estava de novo Com dois de seus discípulos E vendo Jesus passar Disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras Os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles E vendo que os estavam seguindo Jesus perguntou Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram Rabi E quero dizer mestre Onde moras? Jesus respondeu Vim de ver Foram pois ver onde ele morava E nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André André Irmão de Simão Pedro Era um dos dois Que ouviram as palavras de João E seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro Seu irmão Simão E lhe disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Então André Conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele E disse Tu és Simão Filho de João Tu serás chamado de Cefas Que quer dizer pedra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem puder se assentar Se assente Inicialmente eu gostaria De acolher o confrade Irmão André Ele é missionário redentorista Realiza um trabalho maravilhoso Na província de Nossa Senhora Aparecida Junto com o irmão André Acolher o irmão Mário Irmão Maciel Que também realiza um trabalho maravilhoso Na província de Nossa Senhora Aparecida E são missionários redentoristas Queria acolher os nossos queridos ministros Ministras da Eucaristia Os nossos leitores aqui presentes Lá no cântico O Elivelto e a Elaine Que hoje nos ajuda A rezar nesta Eucaristia E aqui acolher os nossos queridos Concelebrantes e amigos Que se fazem presente na casa da mãe Como o Romero A mãe está muito feliz em acolher vocês E nós também Os acolhemos com muito amor Com muito carinho E junto com vocês Eu queria acolher Esse povo maravilhoso Os nossos romeiros e romeiras Presentes aqui no santuário De diversas partes do nosso Brasil O Brasil se faz presente Aqui na casa da mãe Através de vocês Por isso vamos nos acolher mutuamente Com uma calorosa salva de palmas Forte e vibrante Bem-vindos Bem-vindas E com vocês é claro Eu gostaria fraternalmente De acolher Aqueles que rezam Pela aparecida ao vivo A aplicativa aqui do santuário Portal A12.com E as demais mídias Que estão sintonizadas Que alegria Entrar aí na sua casa No seu lar No seu coração Para esse momento de oração De ação de graças Vamos nos unir Formando essa igreja Que reza Que celebra O grande amor de Deus E hoje Nós já estamos antecipando A liturgia do domingo Já celebramos O segundo domingo Do tempo comum E apenas Olhando as nossas leituras de hoje A liturgia apresenta Todas as leituras Que são vocacionadas Elas apresentam O lado vocacional Por quê? Porque todos nós Somos vocacionados Por Deus A vida A santidade E a missão E Deus conta conosco Para concretizar No mundo E na história O seu projeto De amor Olha aí A nossa responsabilidade Por isso Temos que acolher Com disponibilidade E generosidade Todos os desafios Que Deus Apresenta para nós Por isso Que nós estamos aqui E nesse sentido É que nós olhamos Hoje a primeira leitura Primeira leitura Do livro Do Samuel Samuel Exerceu Seu ministério Profético Ali pelo Nono século Antes de Cristo Até Mais ou menos O final Do reinado De Davi O ano 972 Antes de Cristo É o tempo Que ele Realizou Seu ministério Samuel É justamente Chamado por Deus Para que? Por Javé Para ser profeta Profeta Dentro daquele Contexto histórico Em que ele Estava vivendo Por isso aí Nós olhamos A questão Da vocação O que é a vocação? É sempre Uma iniciativa Misteriosa E gratuita Deste Deus É Deus Que escolhe É Deus Que chama É Deus Que envia Para uma missão Sublime No mundo de hoje E Samuel Foi este Escolhido Justamente Para realizar A sua missão Por isso O profeta Também deve ter A plena Consciência Que na origem Da sua vocação Está Deus Deus Que chama você Pelo nome E confia A você Uma missão Especial Para o nosso mundo Foi exatamente O que ocorreu Aqui Com o profeta Samuel A pessoa Torna-se Profeta Porque um dia Escutou quem? Deus Chamando Deus Falando E é interessante Notarmos hoje Essa primeira leitura Onde Deus chamou Samuel Por três vezes Mas ele não tinha Uma certa intimidade Com Deus E naturalmente Ele não entendeu Que ali Era a voz De Deus E por isso Interessante também Notar Que Deus chama sempre A pessoa Que está dormindo No silêncio É no silêncio Que Deus Se manifesta Por isso É importante Fazer Não só O silêncio Exterior Mas o silêncio Interior No caso De Samuel Por três vezes Deus o chamou Mas ele não entendeu Ele recorreu a quem? Ao sacerdote Eli Para que ele pudesse Fazer o discernimento E justamente Na terceira vez Quando Samuel Se dirigiu a Eli E disse O senhor me chama? Não Não te chamo Aí ele entendeu Volta Vai deitar E quando Você ouvir A voz De Samuel Você vai dizer O seu servo Escuta Aqui está O teu servo Para servir E foi exatamente Isso que aconteceu E aí Deus O escolheu E o enviou Para essa missão Bonita Naquela realidade Todos nós Somos chamados Por Deus Também Para uma missão No mundo de hoje Como profetas Nós não vamos Anunciar Nós próprios Nós não vamos Anunciar sonhos Nós vamos Justamente Como profetas Anunciar E testemunhar A presença Deste Deus Que nos ama De um amor Tão grande De uma forma Tão infinita É este Deus Que nós queremos Testemunhar Com a nossa Ação profética Principalmente Nós que somos Batizados E vivemos Nesse mundo De hoje Aí veio Santo Evangelho De hoje João João Diz que nós Somos conduzidos Por André Irmão de Simão Pedro Justamente Ao encontro Do Messias O Cristo E lá Permanecer Ao lado dele É André Que nos conduz É André Que conduz Os discípulos Desse modo Nós seremos Transformados Pelo Senhor Em pedras Vivas Para a construção De uma igreja Que é sacramento Universal De salvação Nós ouvimos Aquela expressão Tu és Simão Filho de João Será chamado Cefas Que quer dizer Pedra E aí a gente se lembra Daquela expressão Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja É Jesus falando E é justamente Desse modo Dessa forma Que nós vamos encontrar O Messias Também nós Necessitamos Descobrir Olha bem Em nossa existência Cristã O Messias Que nos chama Nos convida A permanecer Com ele Permanecer Com o Messias O evangelho De hoje Esse evangelho Vocacional Convoca-nos A seguir Os passos De Jesus Cristo E também A permanecer Com ele Permanecer Com Deus Significa fazer Uma experiência De intimidade Com este Deus Através Da nossa oração Através Da reflexão Do dia a dia Da nossa vida E é muito importante Que nós busquemos Essa presença De Deus Justamente Para enfrentarmos As dificuldades Que eventualmente Estamos vivenciando Às vezes Até alguma Enfermidade Que a pessoa Esteja passando Num momento De dor De sofrimento Aí vamos buscar A Deus Para que ele possa Também Ser a nossa força Possa fortalecer Nos fortalecer Nesse momento difícil E aí a segunda Leitura de hoje Aí nós temos Paulo Paulo convida Os cristãos De Corinto A viverem De forma Coerente Porque lá Estava tendo Uma misturada Danada Estava vivendo A religião E a promiscuidade Aí Paulo Vai chamar A atenção Sejam coerentes Com aquele chamado Que Deus fez Para vocês Paulo vai ser Muito direto E vai ser Muito um Apalavriado Assim bem forte Para que aquele povo Possa acordar Corinto Era uma comunidade Muito boa Fundada por Paulo Muito bem Pelo batismo O cristão Torna-se Membro de Cristo E aqui tem aquela Expressão Muito bonita Se você ler 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 16 Nós somos Tempos Nós somos Santuários Do Espírito Santo Olha que benção Você tem dentro Do coração Este Espírito Por isso você tem Que buscar Essa pureza interior Essa santidade É o que São Paulo Está dizendo Para aquele povo E para todos nós Que estamos aqui Reunidos na casa da mãe A vocação de Samuel Veja bem A sua vocação É um apelo Que Deus faz A toda a igreja E também a nós É o apelo Que faz a toda a igreja E também a nós Por que? Nós somos Interpelados Pela palavra de Deus Que nos convida A cada momento Para vivermos O nosso profetismo Dentro dessa realidade Pertinente Que nós vivemos hoje Viver o seu profetismo Como batizado E que é viver o profetismo Anunciar a esperança divina E a sua consolação Anunciar a esperança divina E a consolação deste Deus Segundo Segundo É denunciar As injustiças Que corrompem A humanidade E a impedem De prosseguir No caminho salvívico De Deus Olha Que missão Sublime e bonita Postura De denúncia É a postura Profética Justamente Para que? Para que a gente possa Buscar essa paz E viver essa fraternidade Principalmente No nosso mundo de hoje Um mundo muito difícil A todos os lugares Aí nós vemos Guerra Morte E assim por diante Lá no leste europeu Como se bastasse Também lá Lá em Israel Olha Quanta coisa ruim Nós precisamos Levar essa paz Para o mundo E por isso Com Jesus Aqui na casa da mãe Nós queremos viver o que? A igreja sinodal A igreja do Papa Francisco A igreja que sai Ao encontro dos irmãos A igreja que se une Às pessoas Em todos os segmentos sociais Principalmente As outras religiões Para que a gente possa Construir um mundo melhor E que esse mundo realmente Seja um mundo de paz Assim como Deus o quer Por isso É que nós estamos aqui Na casa da mãe Para que você também Possa repensar Um pouquinho mais Como é que você está Vivendo a sua vocação A vocação de cristão A vocação de sacerdote A vocação de religioso Todos nós temos Uma vocação bonita Dentro dessa igreja E isso aí É um enriquecimento Dessa igreja Se nós olharmos Para o passado Nós vamos encontrar Tantas pessoas Que viveram a sua vocação Com tanta intensidade Aqui O nosso querido Padre Vítor Coelho de Almeida Que está aí Um exemplo Para todos nós Que viveu A sua santidade Que doou A sua vida Que usou Os microfones Aqui da casa Da mãe Justamente para levar Uma mensagem de fé De amor E de esperança Para todos os recantos Do nosso Brasil E quiçá Fora do Brasil Olha aí O exemplo Para nós Nós temos Outros exemplos Aí de santidade Nós temos aqui O nosso querido Padre Baiano Ele conhece muito bem Irmã Dulce Lá de Salvador Olha que exemplo Olha que exemplo De dedicação Acolhia aqueles doentes Com tanto carinho Com tanto amor Olha o meio De santificação Ao meio De dar a resposta Para a sua vocação No mundo de hoje E eu até queria Terminar A minha reflexão Com uma frase Da irmã Dulce Ela dizia assim Sempre que puder Fale de amor E com amor Para alguém Faz bem Aos ouvidos De quem ouve E a alma De quem fala Peçamos a Maria Rainha da Paz Nos mostra o caminho Do seu filho Jesus Hoje Amanhã E sempre Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Preces da comunidade Senhor Deus Na força De vosso amor Transformador E libertador Vosso povo Suplica Cheio de confiança Pedindo com fervor Irmão André Senhor Vossa verdade Habite em nós Fazer ecoar Em todos os cantos Do mundo A verdade Do evangelho E a salvação Em vosso filho Jesus Rezemos Senhor Vossa verdade Habite em nós Ajudai Nossas comunidades Na escuta De vossa palavra E no seguimento De Cristo Rezemos Senhor Vossa verdade Habite em nós Iluminai Vosso povo Para que esteja Atento As necessidades Dos mais abandonados Na sociedade Rezemos Senhor Vossa verdade Habite em nós Fortalecei A busca Dos que vos Procuram Com sinceridade Para que vos Encontrem Vos amem E sejam Felizes Rezemos Senhor Vossa verdade Habite em nós Acolhei Ó Deus De bondade Que vos pedimos Com humildade Mas também Com amor Nós confiamos E esperamos Em vós Por Cristo Vosso filho E Senhor Nosso Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Com gestos Sublimes De amor E de doação Caminhamos Para o altar E depositamos Ao Senhor Nossa vida E nossa gratidão Sobre o altar Nós colocamos O pão O vinho E nossa gratidão Aqui no santuário Você é convidado A partilhar Ao longo dos Corredores Faça o seu Ofertório Desde já O nosso Muito obrigado Deus lhe pague Você que nos Acompanha Através dessa Transmissão Faça parte Da família Dos devotos Vamos juntos Evangelizar Enquanto nós Enquanto nós Ofertamos Nós cantamos A voz A voz Senhor Apresentamos Estes Dons O pão E o vinho Aleluia A voz Senhor Apresentamos Estes Dons O pão E o vinho Aleluia Que poderei Atribuir Ao Senhor Deus Por tudo aquilo Que Ele fez Em meu favor Relevo o cálice Da minha salvação Invocando o nome Santo do Senhor A voz Senhor Apresentamos Estes Dons O pão E o vinho Aleluia Aleluia Orai irmãos e irmãs Para que este sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua Santa Igreja Concedei-nos Senhor A graça De participar Dignamente Destes mistérios Pois todas as vezes Que celebramos O memorial Do sacrifício Do vosso Filho Realiza-se em nós A obra da redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vós vivemos Nos movemos E existimos E ainda em nossa Condição corporal Não só sentimos Todos os dias As provas De vosso amor De Pai Mas também Já possuímos O penhor Da eternidade Pois tendo recebido As premissas Do Espírito Pelo qual Ressuscitaste Jesus Dentre os mortos Esperamos Esperamos A plena realização Do mistério Pascal Por isso Também nós Vos louvamos Com todos os anjos Cantando Em alegre Celebração A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Hosana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana 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 Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Essas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando Para ser entregue Abraçando Livremente A paixão Jesus tomou O pão Pronunciou A benção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será Entregue Por vós Por vós Do mesmo modo Ao fim E o fim E o fim Ele tomou O cálice Em suas mãos E dando Graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Para a salvação Do mundo Salvador Do mundo Salvai-nos Vós Que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicante Vos pedimos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Todos os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Irai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus A Senhora Da Conceição Aparecida Nossa Rainha Padroeira São José Seu Esposo Os Apóstolos E todos os Santos Que nesse mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo Que ora em nós E por nós Elevemos as mãos ao Pai E rezemos juntos A oração que o próprio Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não eleis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor E seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para o banquete de Jesus Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira os pecados do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas sei uma palavra Abra e serei salvo Corpo e sangue do Cristo Guarde a nossa alma Para a vida eterna Amém Momento da nossa comunhão Você que está aqui no santuário Ao longo dos corredores Comungue na frente do ministro Em seguida Dê lugar a seu irmão Para que também ele possa fazer a comunhão Você que está em casa Nos acompanha nessa transmissão Faça comunhão espiritual Alimente-se da palavra de Deus E desta liturgia Enquanto nós comungamos Nós cantamos Vinde e vende Vinde Ele está No meio de nós Ele está No meio De nós Vinde e vende Vinde Ele está No meio De nós Ele está No meio De nós Como André e vende Como André e a João Que perguntavam Onde mora Senhor Onde é que estás Recebemos 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 da igreja Esta resposta Ele mora Entre nós Entre nós Nossa humana Nossa vida Nossa vida Nossa vida Viveu Em nossas lutas e agora entre nós se dá no pão, vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Tomai todos, comei, isto é meu corpo, é meu sangue, tomai todos, bebei, como eu fiz, aprendei, o amor se entrega, nossa vida entrega e seu pão comeis. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Vive a igreja da Santa Eucaristia, que é a força e a meta da missão, fronte de onde ela aure sua força, culminância da evangelização. Vinde, vende, vinde, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Com o irmão Mário, nós queremos apresentar a oração, pedindo a intercessão do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, missionário redentorista, apóstolo de Aparecida, para que junto de Deus interceda por nós. Deus, Pai de bondade e misericórdia, que concedestes ao Padre Vitor Coelho de Almeida, o dom de anunciar a palavra da salvação, com piedade e unção. Concedei-me a graça de seguir o seu exemplo de fé, confiança em vossa misericórdia e na intercessão de Maria, Mãe de Jesus, para obter minha conversão pessoal. Peço-vos, ó Trindade Santa, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a beatificação do venerável Padre Vitor Coelho, para vossa maior honra e glória. Peço-vos ainda, que me concedais pela intercessão do venerável Padre Vitor Coelho, a graça particular de que tanto preciso. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos. Infundi em nosso Senhor o Espírito do vosso amor e fazei que vivam sempre unidos os que saciasses com o único pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora é o momento bonito da nossa consagração a Nossa Senhora. Nós voltamos os nossos olhares para a Rainha e Padroeira do Brasil. Pedimos a sua intercessão e os seus favores. Renovamos o nosso compromisso batismal e nos consagramos a Jesus pelas mãos de Maria. Estendendo a sua mão a imagem de Nossa Senhora, nós vamos juntos renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Abençoai-me, ó Mãe querida, nossa Senhora aparecida, Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, nossa Senhora aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida Mãe, nossa Senhora aparecida, ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite a todos. Meu irmão, minha irmã, você aí de casa que rezou conosco, muito obrigado, Deus continue a te abençoar. Você que está aqui no santuário, depois do cântico final, a bênção das lembranças e dos objetos. Cantemos. Oh, graça por nós, ó Mãe da Unpia, érem-nos aqui. Temos aqui para te louvar. Gredosa, Virgem, oh Maria, para te pedir e suplicar. Infeliz quem não te conhece Padece só, sem consome demais